Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui pra cantar uma musiquinha pra vocês, tá bom? E a musiquinha é referente à página 46 da nossa apostila, e é a música do sapo. Então, a Proérica mandou pra vocês um dedoche, um dedoche do sapo. Enfia os dedinhos lá e vamos cantar, tá? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Que chulé! Agora com a vogalá! Na lava pá, na lava pá, na lava pá, na cá. Ela mara lá na laga, na lava pá, pá, na cá. Mas que achá lá! Agora com o é! Agora com o é! Agora com o é! O sapo não lava po, não lava po, cano, co. O lamura lá na lagoa, não lava po, po, cano, co. Mas que achou! Agora com o é! O sapo não lava po, não lava po, cano, co. O lú, 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 lú. Lú, 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 lú. Legal, né? Cantem várias vezes em casa, tá bom? E faça toda a família cantar junto com vocês. Beijos e até a próxima!